Ficamos hoje, agora é o seu toque de cabeça! É do Grêmio! Alisson! Falta a bola levantada, tentativa ali com o Cícero, toque de cabeça, olha só, tá de boa! É do Grêmio! É do Imortal Tricolor! É do Alisson! Ele tem estrela! Ele é espelho! Ele tem estrela! 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 Obrigado.